Nade 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 Amém. Ota se curiça, 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 curiça. Essa cabine, curiça, lera. Força! Ou mais alors, ou mais alors, mais. Lera-t-il, la ? Changez-les, moi. Tout le monde est bourgé. Drop a te lombain. E aí Moza me Ochocho, ochocho Natano a beasa base Difícil no calaki Ratatata, ratatata, ratatata Tchendo que matem Angalo bomba kuwa Boom, 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 boom Bola Enzegnsi Abro, 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 abro Abro, 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 abro Abro, abro, abro Abro, 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 abro Abro, abro Cosimać Godts childerer, Didn't Cosimaćí Godts childerer, Didn't Cosimaćou Boom, que Amorafu, 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 Tzimate Amorafu, Amorafu, Tzimate Amorafu, 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 Tzimate Oso, avi ti baba Ami olala, ami olala, ami olala umani Amorafu, 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 Amoraf